Música 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 Maluxira filha flama e roubriquim deus Ensino básico central Santa Ursula Baucau realiza programa multimédia show para estudantes Sira, onde eleva conhecimento e a área tecnologia. Diretora Ensino Básico Central Santa Ursula, Madre de Anitta Dominica Anaceran Hatetem. Programa multimédia show realiza atividade extra e da estudante Sira. Atua apreende quando a utilização multimédia onde recebe conhecimento. Programa de estudantes Sira apreende Macaranesan, Microsoft Word, Office, Excel, PowerPoint, Nocelotan. Diretor de Serviço Educação Município Baucau, Augusto Ornais Ximenez, aprecia o Ensino Básico Central Santa Ursula. Tamba a criatividade, onde capacita estudantes Sira ou matéria multimédia. Tamba, a estudante Sira atua aproveita a oportunidade, onde apreende. Estudante Letícia da Concessão Sente Contente, tamba foi em Macar e a nono classe, mas bem, ele aprende, não conhece matéria com a multimédia. Estudante, neve rola parte, e a prática multimédia show, Hamutuk, tolo nulo resim, no reta na companhia russa, estudante Ensino Básico Central Buruma, Escola Café, ABC Teulale, ABC São Domingos, Sávio Vila Antiga, inclui a Escola Básico Sira Selog. Malok Sira, Breaking News, Fila Falmai, Ia Oraz Balong, Nelaran. Copa Mãe, Casi, 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 Casi,